Então manos, como é que é? Está tudo? Hoje eu vou ver aqui pessoas que tiveram muita sorte Pelo menos é isso que eu acho que vou ver Porque eu ainda não vi o vídeo Então não tenho a certeza Mas parece que é isso, não sei Deve ser, não é produção É isso mesmo Não existe produção nenhuma, ok? Eu estou a falar com a parede Antes de mais nada pessoal Se vocês ainda não estão inscritos no meu canal de gameplays Inscrevam-se lá Principalmente se vocês curtem CS Porque ainda hoje, no dia em que eu estou a postar este vídeo Vai sair uma gameplay de CS Com a participação do meu irmão Em princípio vai sair, ok? Eu não posso dar a certeza absoluta Mas tenho quase a certeza que sim Eu acho que nunca gravei nenhum vídeo com ele Mas vai ser a primeira vez Então já, é isso O link está aí na descrição E também deve estar aqui em cima em algum card Bem, chega de conversa Vamos lá ao que interessa Boas pessoal daqui é o Blue Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje como eu já disse Vamos ver aqui pessoas que tiveram muita sorte Vocês sabem aqueles vídeos de fails Daquelas pessoas que não têm sorte nenhuma Vocês devem conhecer, não é? Aqueles vídeos em que as pessoas caem Que as pessoas se magoam E é super engraçado É triste nós rirmos-nos do mal dos outros Mas é isso que acontece Toda a gente sabe Infeliz mim Existe um tipo de vídeos que é um pouco diferente Que em vez de ser vídeos de pessoas que se deram mal São vídeos de pessoas que se deram muito bem Ou seja, pessoas que tiveram muita sorte E foi por um triz que não se magoaram a sério E é isso que eu quero ver agora, ok? Quero ver pessoas sortudas Se vocês ainda não me seguem no Twitter O link está aí na descrição E no Instagram também Está tudo aí embaixo E é isso pessoal Vamos lá ver isto porque estou curioso para ver Vamos ver o que é isto Bem, isto é alguém a fazer-se aqui, ok? Até aqui nada demais Ei! Ei, mano Passou um carro pelo outro ali Vocês viram isto? Vamos lá Ok, é um comboio Um trem Vamos lá Ei, amor Isto é um perigo A sério O condutor deste carro Devia estar a dormir, mano Ele não parou, meu Vocês têm a noção do perigo que isto é, ok? Isto podia ter corrido muito mal Ele podia não ter tido sorte nenhuma Vocês têm a noção do que é Passarem quando o comboio vai a passar também Comboio ou trem, ok? É a mesma coisa Para quem é do Brasil Mas, como eu estava a dizer É muito perigoso Vocês não podem, tipo Passar nas passagens de nível, mano Ele estava a dormir Com certeza a pessoa que estava a conduzir isto Já devia estar bêbado Ou então devia estar cheio de sono E passou ali, tranquilo Como se não fosse nada Ok, está bem, então Rússia Oh, ios Vodka Ei, espera aí Espera aí Eu não vi bem isto Vamos voltar para trás Tem que ser Desculpem lá Mas tem que ser Espera aí Esta pessoa saltou do carro Ou empurraram-na do carro em andamento Isto é na autostrada, meu A sério Que sorte, mano Provavelmente empurraram essa pessoa Vocês virão a forma como ela caiu Eu não digo, meu Há pessoas que têm mais sorte que juízo O carro é alta necessidade É uma moto É uma moto É uma moto Ai Esta também foi por um triz Tenham cuidado com as motas, pessoal Tenham muito cuidado Que isto não é fácil Ai, amém What the fuck Até mas saltou um pneu dali Espera Até mas Eles vão ali Ok, isto deve ser na India ou assim Eles vão ali todos em fila A fazer não sei o quê E depois de repente Boom Um pneu Assim do nada Um pneu de trator Um pneu enorme Meu, eu já não sei Eu já não sei em que parte do YouTube é que eu estou Isto não é normal Isto deve ser a deep web do YouTube Só pode Que estranho, mano Isto não teve lógica nenhuma Eia, meu Que sorte Ele saiu do estacionamento na hora H Foi mesmo tipo Na hora certinha, mano Estas pessoas estão abençoadas Só pode Estas pessoas não são normais Eu já nem digo nada What the fuck É aquilo que caiu tudo O que é que eles estão a fazer? Eia, meu Que sorte Eu estou farto de dizer sorte Eu estou farto de dizer esta palavra neste vídeo Mas é verdade, mano Que sorte Estas pessoas têm algum poder mágico Só pode Não Eiii Tipo o motorista que ia aqui no carro Ele até disse não Tipo porque ele pensava mesmo que o animal ia ser atropelado Já me aconteceu uma coisa parecida E foi com os meus cães Eu quando vou passear os meus cães Eu tenho sempre medo Porque eles às vezes saltam para o meio da estrada Eles não têm bem noção do perigo Principalmente a minha cachorrinha A andorinha Eu acho que ela já apareceu alguma vez aqui no canal Já não sei bem Mas acho que sim Eu vou pôr aí uma foto dela Se eu encontrar para vocês verem Então Ela uma vez Ainda não foi há muito tempo Foi para aí há duas semanas Eu ia também na vermelha da estrada Com ela E ela de repente lembrou-se E foi também para o meio da estrada E foi por muito pouco também Tipo um carro ia quase atropelando Travou mesmo no momento certo Há animais que têm muita sorte Isto não é só as pessoas O carro até deslizou na neve Está a outro nível Um avião A sério Um avião ali Isto é um pior que o outro Olha aí Imaginem o susto com que estes condutores ficam Imaginem só estes motoristas que vão nos carros Eles devem ficar completamente assustados Tipo eles ficam tipo Mano eu quase que matei alguém Estas pessoas também têm que ter mais cuidado A verdade é essa meu Porque às vezes as pessoas podem se assustar muito Tipo as pessoas não têm noção Mas às vezes quem vai conduzir um carro Pode ficar muito mal Pode fazer muito mal a uma pessoa Sem culpa nenhuma E pode ficar afetado psicologicamente Estas pessoas não têm inconsciência Ei! Eu não me digo Estas pessoas têm algum poder mágico Só pode Estas pessoas têm algum poder fazer Estas pessoas têm um trabalho Estas pessoas têm deserto Maneiras Estas pessoas têm daqui Estas pessoas têm Bahia Estas pessoas têmadequavam Estas pessoas têmiam Estas pessoas têmaient Estas pessoas têm algum cap Ment을 Outra com o comboio. Caiu ali um relâmpago. Eu não estava à espera. Eu estava à espera que fosse alguma coisa com estas pedras. Eu estava à espera que alguma destas pedras fosse desabar ou assim. Mas meu, tipo, caiu ali um relâmpago. Um relâmpago assim do nada. Eu tenho que ver isto outra vez. Espera, é sério. Desculpem lá, mas eu tenho que ver isto outra vez. Isto não é normal. Eu estava mesmo a pensar que ia ser... Olha ali, ele está ali em cima. Que sorte, meu. Olha aí. Ok, as pessoas tiveram sorte. O dono deste carro já nem tanto. Desta carrinha. Acho que é uma carrinha, não é? Já não teve assim tanta sorte. Mas a sorte não pode ser para todos, não é? É só para alguns. Isto tem tudo para dar errado. Isto tem tudo para dar errado. Ele ainda deve ter ficado aleijado, mano. Ele deve-se ter ferido ainda, meu. Vocês viram a maneira como isto caiu aqui? Olha para isto, meu. Isto nem tem piada. Isto é só doloroso. Para quem vê, também é doloroso. Mas ao menos não caiu da escada abaixo. Que sorte. Olha a outra com a árvore. Olha aí. Só os caixotes de lixo é que ficaram destruídos. De resto, ficou tudo normal. Olha aí, meu. Foi isto, pessoal. Ficamos por aqui. Eu não posso dizer que curti porque isto aqui, às vezes, arrepia mesmo. Às vezes, parece mesmo que alguma coisa de muito mal vai acontecer com as pessoas. Apesar de dizer aqui que são pessoas que têm sorte, mas eu nem sei, mano. Às vezes, isto parece mesmo que alguma coisa muito má vai acontecer. Estas pessoas estão abençoadas, só pode. Elas têm algum poder. Elas devem ter feito um pacto com o demónio. Devem ter vendido a alma delas ou assim, em troca de sorte. Não sei, mano. Deve ter sido assim uma coisa, só pode. Bem, seja como for, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, já sabem, pessoal, deixem um like. Isso ajuda-me imenso. Inscreva-se no canal, ativando as notificações para não perderem vídeo nenhum. Muito obrigado a todos que viram até aqui. A sério, se tu viste até aqui, muito obrigado, a sério. Eu adoro-te. Comentem aí se vocês viram até ao final. Eu gosto sempre de saber quantas pessoas a que viram até ao fim. Bem, e é isso. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.